Salve família, cês tão bom? No vídeo de hoje estamos aqui no Anime Last Stand e dessa vez vamos tá farmando aí a FK na nova raid que dropa o Portal Novo e também o Aizen Novo. Mas antes deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal e bora pra o vídeo. Primeiro bora tá desequipando todos os personagens aqui e bora tá colocando o Benimaru, sim vai ter que ser o Benimaru porque o Benimaru tem vantagem sobre o elemento lá. Mas se vocês tiverem o Vice-Capitão ou também pode ser o Sung, que o Sung também tem elemento de vantagem por ser Dark e também ele dá Bleed, então compensa bastante levar o Sung. Ele dá um damage bacana, é só levar algum personagem que já comece híbrido, tipo o Garou. Eu tava testando os dois personagens e também vale a pena levar os dois. O Garou consegue tancar os aéreos e o Sung consegue tancar os terrestres, mas o deck de hoje é só com o personagem pra ele ter vantagem e também pra ele ser um dos personagens melhores aí de elemento Dark. E bora tá utilizando somente ele, bora tá indo pra raid, lá é bem tranquilinho lá, lá não tem muitos locais de colocar aéreo. E o bom é que consegue tá pegando também bastante moeda do segundo mundo e também giro de passiva, esse token pra completar aí a quest, uma das quests aí pra fazer o Itigo Godly. Consegue pegar o Aizen com 1% e também o Portal Secreto, que é um dos portais aí que tem que fazer as quests pra poder aí tá conseguindo colocar a personagem e não ficando atordoado. Começou uma nova partida, bora tá colocando aqui o Tiny Task pra começar já a gravar. Já vou clicar aqui na perna esquerda, onde praticamente é sempre o botão de eu repetir, dá pra gente ficar clicando nele aqui. E eu vou tá colocando a câmera totalmente pra trás, clicando várias vezes no botão de voltar a câmera pra trás. E já coloco o Benimaru aqui pra trás, ó, nesse cantinho onde ele vai conseguir pegar a curva todinha desse caminho indo pra base. Clico no X e clico nele pra tá upando já, pra ele conseguir tankar mais rápido os personagens. E eu tô clicando aqui nele pra tá upando e acabou-se, cara. É isso daqui só. Até o próximo vídeo. Fui!